Música 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 3, 2, 1 Música 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 É isso, meu amigo Sem desfalque Na hora seu freestyle Vai trazer seu ataque O menor é bom Tem a direção Mas tá bom com a rimaria de guizão Aí, menor Na moral Não tá legal Forte abraço e tchau Aí Ali é a saída Depois do que começou hoje a leste Nunca mais te convida Aí, perdia a esperança Isso que vocês chamam de futuro no Brasil Essa rima ruim dessa criança Fecha o peixe da família Mas aí, muito barulho Presta batalha Chave, chave, chave Vamos lá Morada de Versalhes, barulho que gostou Nas imagens de Bergate Diferentemente Barulho pra quem gosta das imagens de Boita Treta Sinto que aqui Jurados em 3, 2, 1 Boita Treta, 1x0 Maynard está perdido Porque tudo aqui Vem geral com a mão lá em cima Vem geral, vem geral Estão vendo aqui a gente Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima É, você mesmo Cadê essa mão lá em cima É, vem com a mão lá em cima ... O que vocês querem ver Sua força de vontade que vai te tornar gigante Pra bater a bebê Boca! Boca ele cara E se ele é de cara E se ele é de cara Boca ele cara Fazendo minha rima Não ligado que o moito é o jeito que te ensina Aê moleque, eu faço isso de freestyle Tá ligado que eu te mato em qualquer detalhe Eu espero que me dê um lig Isso aqui não é um canal do muçulmano Mas o da Peppa Pig Não! Se tá de brincadeira Isso é gachar e caralho Levanta a mão é a trincheira Família brasileira E eu tô freestyle Por isso que eu te mato Te encho de machilagem maluquenta Você tá de brincadeira É a trincheira Não é agora, mentureira Aê! Isso é fora do comum Volta pra sua casa Porque as delas ativou Mas o bote ele vem aqui Ele não deixava Fora a mentureza Em um mapa você não se acha Você se decolou Mas aqui cê não gosta Não tem A que você é essência Pela chota Por onde cê me espera Ele tem que um cancho Por isso esse MC Eu já desmancho É, esse MC Ele tem várias mágoas Ele é o papel do mapa Hoje eu jogo a água É, disse que eu não tenho ataque Mas se chama meu mano Que hoje você já pega o baque Não tem um ataque É a improvisação Se se jogar no papel Hoje você já cai no chão Vamos aqui, vamos Sétio Aê! Furão de rima Barilho pra quem gostou das imagens de verdade Jura de 5, 3, 2, 1 Muita treina A próxima fase